Pâmela querida, que saudade de vocês, de todo mundo que eu amo aí, da Band TV Bahia. Tô aqui, nesse friozinho de São Paulo, mandando um abraço pra esse quentinho de Salvador, dizendo que tô com saudade, que sempre é uma desculpa boa pra tá aí com vocês. Não tô nesse aniversário, não. Só chamar que eu tô sempre desejando coisas boas, luz e axé. Pode? Beijo! Pâmela, que felicidade! Três anos de Band Mulher na Bahia! De muito sucesso, cada prestação de serviço, entrevista. Quando ela entra com a gente, André? Passeira, você entra com a gente, a gente já entrou lá também. Obrigado, viu, Pâmela, por esse carinho todo. E parabéns pra você, né, mano? Sucesso, felicidade, vida longa pro programa. E três é o número da sorte, que venha muito mais sorte. Agora, nos aguarde, carnaval, se Deus quiser, a gente já vai tá livre da sua vida. E vão tá aí com vocês também, tá bom? Beijo e parabéns! Parabéns! Sucesso! Maravilhosa! Pessoal, eu sou a Lainé Cris Dostum, sou co-veradora de uma data criativa pretas pro Salvador e tô aqui pra parabenizar o Band Mulher pelos três anos de existência. Primeiro, dizer que foi um choque, porque passada, quando eu pensei, três anos passaram muito rápido. Mas, enfim, também dizer que é motivo de muito orgulho ter participado de vários deles e ter, enfim, falado um pouco sobre a minha trajetória de luta, a minha existência, a minha resistência e pelo fortalecimento de mulheres. Dizer que esse espaço do Band Mulher é um espaço de libertação e empoderamento de tantas mulheres. É um espaço em que a gente dialoga sobre o enfrentamento da violência contra a mulher e entende a importância da autonomia de nós, mulheres, enfim, nesses enfrentamentos. Enfim, dizer que vida longa ao Band Mulher e tamo juntas e seguimos juntas. Pâmela, parabéns. Parabéns pra você, pra sua equipe, pra Azuleica, pro sucesso que é esse Band Mulher, pra essa terra que também é minha e que eu amo muito. O projeto é lindo, você é linda, guerreira do bem, você é luz da televisão, é luz da programação, é luz por onde passa e eu sou sua fã. Parabéns a todo mundo que faz o Band Mulher ser esse sucesso, se é algo que vale a pena assistir, acompanhar, se inteirar. Uma honra ter você na minha vida, porque você é muito especial. Parabéns. Boa tarde, Band Mulher. Eu estou passando aqui hoje para deixar os meus parabéns, os meus sinceros parabéns para toda a equipe que compõe o Band Mulher, pelo sucesso maravilhoso e porque há quase três anos eu fiz parte dessa família com o meu aconchego. Pamela, quero te mandar um beijo enorme a você, a Joia Azuleica, a todo mundo. É um programa de sucesso, de conteúdo maravilhoso e esclarecedor para todo mundo que está assistindo e que pode curtir junto com vocês, de cada notícia, de cada informação. Um beijo enorme e sucesso. Vida longa ao Band Mulher. Parabéns a essa equipe vitoriosa que coloca esse programa tão relevante, discutindo assuntos tão fundamentais para a nossa sociedade diariamente. Que a gente consiga cada vez mais fazer a diferença na programação. Parabéns a toda a equipe. Olá Pamela, olá para toda a turma do Band Mulher. Parabéns por esses três anos trazendo discussões sempre tão bacanas e mais do que isso, sempre tão necessárias para nós mulheres e para toda a sociedade. Desejo vida longa e ainda mais sucesso para vocês. Beijo grande. Parabéns, Band Mulher. São três anos de cuidado, de responsabilidade, de sororidade. Olha só que honra. Eu estava aí sentadinha nessa cadeira no primeiro dia do programa, na estreia. Me sinto honradíssima de fazer parte do Band Mulher. Eu já me sinto no Band Mulher. Pamela e toda a equipe, parabéns. Bom, eu queria dizer que é uma honra e uma alegria para mim poder fazer parte dessa trajetória do Band Mulher. Trabalhar com mulheres que eu admiro tanto e contribuir de alguma forma com os debates tão importantes e necessários que a gente vê aqui todos os dias. Então, um beijo e vida longa ao Band Mulher. Estou muito feliz hoje de fazer parte da equipe do Band Mulher, da família do Band Mulher. Muito antes de ter um quadro aqui, eu já me senti a parte desse programa porque estava sempre aqui como fonte, como entrevistada. E espero que esses três anos se multipliquem por muitos e muitos anos porque o Band Mulher é um programa necessário. Vida longa ao Band Mulher. Que alegria celebrar mais um ano de vida do Band Mulher. Esse programa que possibilita o acesso à informação de qualidade por tantas mulheres na TV aberta. Quanto mais informadas estamos, mais fortalecidas ficamos. Por isso, eu quero celebrar e ressaltar a importância política da existência do Band Mulher. Quero deixar o meu abraço especial para Pamela, Thaís, Anuska, Joyce e toda essa equipe maravilhosa que mantém esse projeto de pé. Vida longa e próspera. Um grande beijo. Aqui vai meu parabéns ao Band Mulher. Um programa produzido por mulheres para todo mundo. Então, são três anos que estamos aí com o Band Mulher. Parabéns Pamela Luchola e vamos em frente porque lugar de mulher, onde ela quiser, produzindo conteúdo, estando na frente das câmeras e também atrás das câmeras, gravando, produzindo. É muito importante isso. Parabéns, Band Mulher.